Olá apaixonados pelo mundo animal, estou aqui hoje para trazer para vocês as 10 notícias mais curiosas do momento sobre os animais, espero que gostem e aprendam bastante, eu sou Tiago Santos, e aqui vai as 10 notícias animais. Primeira notícia, uma nova espécie de camaleão foi descoberta em Madagascar. O camaleão, que mede apenas cerca de 22 milímetros de comprimento, foi nomeado de broquesia anana. Segundo, pesquisadores descobriram que as aranhas podem ouvir sons de pelo menos 5 metros de distância, o que pode ajudá-las a localizar presas ou parceiros. Eu, que tenho medo delas, não fiquei nada contente em saber disso. Terceira boa notícia, um filhote de rinoceronte negro, uma espécie criticamente ameaçada de extinção, nasceu no zoológico de Chester, na Inglaterra. Parabéns que viva muitos e muitos anos! E nossa quarta notícia, é que os cientistas descobriram que as baleias jubartes usam suas caudas para criar bolhas de ar, que funcionam como rede de pesca para capturar peixes. E eu não pego nada, nem usando rede de verdade. Essa quinta, é meio preocupante, um estudo mostrou que as baratas são capazes de aprender a associar, sons, alimentos, o que sugere que elas têm habilidades de aprendizado mais complexas do que se pensava anteriormente. Vou tentar fazer menos barulho, quando for abrir um salgadinho. Sexta notícia, foi registrado um aumento na população de gorilas das montanhas, uma espécie ameaçada de extinção, no Parque Nacional dos Vulcões, em Ruanda. Sétima, uma equipe de cientistas descobriu que algumas aves canoras usam uma técnica semelhante à fala humana para se comunicar com seus parceiros. Bem, só espero que não seja gritando, como minha mulher fala comigo. Oitava, foi anunciado que o número de tartarugas marinhas que desovaram na praia de Oceonal, na Costa Rica, em 2020 foi o maior em pelo menos 20 anos. Que o mundo se enche ainda mais com essas fofurinhas. Nossa nona notícia é que uma nova espécie de cobra foi descoberta no nordeste da Índia. A cobra tem um padrão único de escamas que a diferencia de outras cobras na região. Lindo animal, mas aqui entre nós, ainda bem que está na Índia. Nossa décima e última notícia é que foi divulgado um estudo mostrando que as populações de tubarões martelo estão diminuindo rapidamente em todo o mundo, devido à pesca excessiva e à perda de seu habitat natural. Isso é realmente triste de saber. Bem, eu vou ficando por aqui. Espero ter contribuído para o conhecimento de todos vocês. Se gostou peço que me dê um like. E se possível, se inscreva no canal para continuar acompanhando tudo o que se passa no mundo animal. Espero vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.